Muitas vezes as melhores oportunidades nem são anunciadas. Olá, aqui é o Rafael Yante e no vídeo de hoje eu quero te explicar por que que muitas vezes as boas oportunidades de se comprar imóvel com até 40% de desconto, eu quero te explicar por que que muitas vezes elas nem vão a mercado, ou seja, por que que muitas vezes elas nem vão para os sites das imobiliárias ou para os portais de imóveis. Isso acontece porque o vendedor que quer vender o imóvel e quer vender o imóvel de forma rápida, muitas vezes esse investidor, muitas vezes esse vendedor, ele busca parentes, ele busca conhecidos que tenham capital e que possam querer comprar o imóvel dele, então muitas vezes ele nem busca um corretor para fazer a venda. Mas tem vários outros que sim, que buscam os corretores, mas o que acontece é que antes do corretor colocar o anúncio desse imóvel no jornal, antes dele colocar o anúncio desse imóvel nos sites, nos portais de imóveis, o que acontece é que esse corretor, ele oferece esse imóvel para as pessoas que ele conhece e que ele sabe que tem dinheiro para comprar o imóvel. Então esse corretor ou esses corretores, eles têm um relacionamento com pessoas, com potenciais investidores e ele já sabe quem pode ter dinheiro, quem não pode ter dinheiro, ele já sabe para quem ele pode oferecer aquele imóvel que está por um bom preço. O que eu estou querendo mostrar aqui é que, geralmente, as melhores oportunidades de se comprar imóvel com excelentes descontos para fazer um investimento ou para moradia ou para deixar esse imóvel alugando, independente do que você for fazer com esse imóvel, as melhores oportunidades, muitas vezes, nem aparecem nos classificados dos jornais e nos portais de imóveis. O que fazer em relação a isso? Como então que você pode ter acesso a esses imóveis e a essas oportunidades de comprar imóvel com descontos excelentes? Você consegue ter acesso a esses imóveis, primeiro, fazendo um bom relacionamento com os corretores. Ao fazer um bom relacionamento, o que acontece é que você vai poder ter acesso a esses imóveis antes deles irem para o mercado e aí a minha sugestão é que você leve alguns corretores, você vai precisar saber fazer uma seleção dos corretores, mas eu sugiro que você leve alguns deles para almoçar fora, que você conheça eles, que você realmente crie algum tipo de relacionamento e que você mostre que você tem capital para fazer a compra e que você quer, sim, comprar um imóvel com bons descontos porque você quer fazer um investimento nesse imóvel. E aí, quando surgir uma oportunidade, porque não é sempre que ela surge, mas quando surgir essa oportunidade, esse corretor vai lembrar de você e vai apresentar essa proposta para você antes das outras pessoas. E aí você vai precisar ter uma noção do que é uma boa oportunidade e do que não é uma boa oportunidade. Porque é normal que os corretores queiram te oferecer todo tipo de imóvel e sempre digam que aquela oportunidade é imperdível, mas muitas vezes elas não são. E aí, como que você pode descobrir quando uma oportunidade é boa e quando uma oportunidade não é tão boa assim? Você descobre isso ao conhecer profundamente o seu mercado. Então, uma vez que você vai visitar muitos imóveis, uma vez que você realmente olhou vários imóveis da sua região, que você fez uma planilha com esses imóveis, que você sabe qual que é a média da metragem quadrada dos imóveis, qual que é o padrão de construção, qual que é o padrão de acabamento desses imóveis, você começa a ter uma boa noção de quanto que realmente vale cada tipo de imóvel naquela região. E aí, quando o corretor trouxer uma oportunidade, você vai saber verificar se ela é realmente boa ou não. E aí, você vai agir e você vai comprar aquela oportunidade que você realmente enxergar que é realmente boa. Bom, pessoal, esse aqui então foi o nosso vídeo de hoje para te explicar que muitas vezes as melhores oportunidades nem vão a mercado e que para você ser uma das pessoas que recebe as oportunidades antes das outras pessoas, para você fazer isso, a minha sugestão é que você comece a fazer um certo relacionamento com os corretores e que você conheça muito bem o seu mercado para que você saiba analisar quando uma boa oportunidade é boa e quando uma boa oportunidade não é tão boa assim. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Se você quiser se aprofundar e descobrir as estratégias mais avançadas para investir em imóveis de forma mais lucrativa, mais consistente e mais previsível, eu sugiro que você clique no link da descrição desse vídeo para você ter acesso a um método investidor completo, que foi um e-book que eu desenvolvi para explicar de forma mais profunda essa estratégia e para que você realmente possa fazer um bom investimento e melhor, com segurança. Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou, curte o vídeo se você gostou, descurte se você não gostou e compartilha com um amigo seu. E eu dei várias ações aqui, escolhe uma delas e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Você gostaria de aprender estratégias avançadas para poder investir em imóveis com mais segurança, com mais rentabilidade e com mais previsibilidade? Então clica no link aqui da descrição desse vídeo para você ter acesso a um método investidor completo, que foi um e-book que eu desenvolvi para poder mostrar para o pequeno investidor ou para o investidor iniciante como é possível investir em imóveis mesmo que você não tenha experiência nesse negócio, mesmo que você não seja um milionário e mesmo que você acredite que não tenha tempo para começar a investir. Então clique aqui no link da descrição e comece a sua jornada para se tornar um investidor completo. Até mais!